E aí pessoal, tudo bem? Boletim Blue de hoje a gente vai falar de história. Vocês se lembram que algumas edições pra trás eu falei aqui com vocês sobre um uniforme diferente que o Chelsea usou numa partida da FA Cup? Então, aquele uniforme, vou até colocar o link do vídeo aqui embaixo pra vocês conferirem. Ele faz alusão aos 50 anos do primeiro título de FA Cup do Chelsea, que foi conquistado em 1970. Esse título tá completando os 50 anos exatamente nesse mês de abril. Ontem, no dia 11 de abril, o Chelsea disputou a primeira final lá em 1970. Por que a primeira final? Chelsea e Leeds United se enfrentaram em Wembley no dia 11 e a partida ficou empatada em 2x2. Como o empate persistiu também na prorrogação, eles levaram o jogo pra um replay. Isso não acontecia desde 1912. Então, os times foram aí disputar uma segunda partida lá em Old Trafford, o estádio do Manchester United, e o Chelsea venceu o Leeds por 2x1. Um dos gols, inclusive, marcado pelo Peter Osgood, um dos maiores ídolos aí da história do Chelsea, vocês devem conhecer ele. Por que esse título é tão importante? Antes dessa FA Cup, o Chelsea só tinha conquistado um campeonato inglês e uma Copa da Liga. O time sempre foi intermediário naquela época, plertava com a segunda divisão algumas vezes, e aquela conquista foi importante pro Chelsea se colocar, de certa forma, no cenário nacional da Inglaterra como um time que poderia disputar títulos. E assim foi anos pra frente. Claro que o time voltou a jogar a segunda divisão algumas vezes, mas se reergueu, como sempre, e chegou, claro, aonde a gente vê que chegou hoje em dia. Ou seja, aquele título foi muito especial, também por ser o primeiro dos oito títulos de FA Cup que o Chelsea conquistou na história. Muito bacana a gente relembrar esse ponto. E uma última notícia também associada a esse fato, esses dias a gente perdeu o Peter Bonetti, que foi o goleiro do Chelsea naquela final e o goleiro que mais jogou na história do Chelsea. Foram cerca de 15 anos de serviços prestados. Ele foi apelidado de The Cat, que era um excelente goleiro. Pulava como um gato, como dizem algumas reportagens do jornalismo brasileiro. Fica aí o nosso sentimento e a nossa homenagem ao grande goleiro que foi o Peter Bonetti. Vale muito a pena pesquisar sobre ele. Pra quem só conhece Peter Cech, o Carlo Pudettini, que também fez história, o Bonetti foi um excelente goleiro que trabalhou e trabalhou muito bem pela história do Chelsea. Beleza, pessoal? A gente relembra sempre, hein? Fiquem em casa, assim como a gente está trabalhando de casa, vocês também façam isso. Cuidem de vocês e das pessoas que estão próximas a vocês. A gente volta quarta-feira com o Boletim Blue com o Thiago Santos. Domingo eu estou de volta. E fiquem ligados aí no nosso podcast, no Twitter, Facebook, Instagram. A gente está fazendo muita coisa bacana pra gente se ocupar e se entreter também nesse momento difícil. E o site do Chelsea também está postando muita coisa legal, muitos quizzes, perguntas legais, desafios. Vocês vão adorar também. Muita coisa bacana sobre a nossa querida história dos Blues. Beleza? Pessoal, que vocês tenham um excelente domingo de Páscoa e a gente volta na próxima edição do Boletim Blue. Beleza? Um forte abraço e até lá.